Salve galera, tudo bem? A Toy Fotos na área seguinte, estou aqui no Ressaca Friends Eu vou trazer um pouco da cobertura do evento pra vocês, com fotografia, com vídeo, está muito bacana, tem muito cosplay legal E é o seguinte, se você não é inscrito ainda, por favor se inscreva, se você já é inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário E por favor, compartilhe esse vídeo pra que a gente consiga engajar o canal ainda mais, fechou? Então, bora pro vídeo! Tchau Muito bom, muito bom, obrigado Glauco Marques Seu, seu Você é uma, você é uma, por favor Então, vou estar Tá? Por favor Muito obrigado por ter vindo E assim, também, põe um pouquinho E assim, também, põe um pouquinho Apósate-se Ah, é só Hum, hum, hum Tchau, tchau. 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 Eu acho que agora a gente vai arrebentar. Tchau. 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 Tchau.